Galera, quer ter coentros assim, ó, lindos? Vou estar te ensinando um passo a passo, é muito simples, galera. É uma vergonha você comprar coentro com a facilidade que é você ter. Fica ligado no vídeo que você vai aprender um passo a passo. Então, pessoal, o coentro, além de ser um tempero ótimo para os seus alimentos, ela é rico em vitamina A, vitamina B, 1, B2 e C. Você pode estar plantando ela em local definitivo, entendeu? Ela é muito boa, desenvolve muito rápido. O crescimento dela, o tempo de colheita dela dura de 50 a 60 dias, você já pode estar colhendo o coentro. Então, até menos de dois meses você já pode estar colhendo o coentro. As épocas e regiões para plantar. Se você é do Nordeste, como eu, o ano todo você pode estar plantando o coentro. Se você é do Centro-Oeste, você pode estar plantando de Agosto a Abril. Do Norte, de Abril a Outubro. E no Sudeste, de Agosto a Fevereiro. E no Sul, de Setembro a Janeiro. Então, pessoal, eu vou te ensinar aqui, ó, simples e fácil como você conseguir ter coentros assim, dessa forma todo, nascer tudo por completo. Está nessa belezura. Mas, está vendo aqui? A gente vai estar partindo ela. Vamos estar partindo. Vamos conseguir um negócio para estar dividindo ela em duas. Porque cada uma semente dessa aqui, gera dois pés de coentro. Ela vai partir, a gente vai partir ela no meio. Ela facilita na germinação, você dividindo ela. Facilita na germinação, porque ela não vai precisar abrir para sair o pé do coentro. E já vai render, porque você vai espalhar mais. Porque ela já vai estar dividida. Então, vamos estar conseguindo alguma coisa para a gente estar partindo. A areia já está aqui, é uma areia preparada, uma areia vegetal, né, debaixo de árvore. No caso aqui, foi da árvore da Quixabeira. Pegamos o restinho da areia dela, junto com as folhas. As folhas, depois de cessada, eu coloquei no local ali. Onde está misturada com outra areia também. E está preparada para levar as sementes para outras sementes. Aqui, vamos estar tirando, fazendo a sementeira. E já tem um local ali preparado para plantar o coentro. Beleza? Fica aí ligado para você acompanhar. E ver como é que a gente planta para ter coentros assim bonito. E conseguir germinar todos, beleza? Então, pessoal. Feito isso, as sementes já foram partidas, divididas. E aí a gente vai estar levando lá para o local. A gente vai estar plantando, beleza? E já está feito aqui o local, preparado aqui já para plantar. Vamos estar semeando aqui. Essas sementes, vocês podem observar que ela está um pouco vermelha. É porque elas vêm com o enraizador. É uma semente que a gente compra e vem no saquinho, nessas casas de agropecuária, né? Aqueles pacotinhos de papel, ela vem assim. Ela já vem com o enraizador. Mas tem também a opção que não vem com o enraizador. Ela vem da forma que eles tiram a semente do pezinho do coentro. Eles vendem e nascem também muito bem. O coentro é muito fácil de nascer, galera. O detalhe está aqui. Você preparar uma terra boa, para ela ter uma força melhor. E você partir a semente, que ela vai adiantar o processo de germinação dela. Está jogando mais outra terrinha aqui por cima, para ficar bem. Com a mão mesmo, você vem cobrindo. Vou jogar mais uma terrinha aqui, para ficar bem protegida da semente. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Avalie o vídeo com gostei ou com não gostei. Deixe seu comentário. E vamos aqui para as nossas rúculas, que vai dar um bom desenvolvimento. Nosso espeto tomático. Valeu, galera. Está plantado aqui o nosso coentro. E veja o resultado. Então, pessoal. Aqui, ó. Esse aqui é o ponto ideal para você estar plantando as suas sementes.